Olá, muito bom dia! No sábado teve vitória do Inter no Granal do Brasileirão Masculino. Pois é, mas no domingo foi de muita festa para as gurias do Grêmio. Levaram a melhor em dois clássicos válidos por estaduais femininos. Ganhar Grenal é sempre bom. E se for na casa das adversárias, melhor ainda. Mas vamos por partes. Começando pelo triunfo das gremistas sobre as coloradas no duelo da terceira rodada da segunda fase do gauchão feminino. 2 a 0 foi o resultado no Sesc Protasio Alves aqui na capital. Daiana Rodrigues, aos 21 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Um gol muito comemorado pela venezuelana no dia em que completou 23 anos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar copiando um ano devido, um ano mais. E por essa vitória é maravilhosa. A gente merecia, a gente está trabalhando bastante. E acho que para fechar a semana, essa vitória faz feliz a todo mundo. O 2 a 0 saiu na segunda etapa. Gol de Raíssa Bahia, após uma lambança de Bárbara, a goleira do Inter. Muito feliz de ter ajudado, agregado com o gol, com a equipe. E agora é focar para os próximos jogos, que tem muita coisa para acontecer para a final. Vamos, Grêmio! O Grêmio segue no topo da tabela, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. O Inter caiu para o terceiro lugar, com 4 pontos atrás do Juventude, que soma 7. Ontem à tarde, as Esmeraldas passaram fácil pelo futebol com vida. Uma goleada de 7 a 0 no SESI e Caxias do Sul. Ali pertinho, em Farroupilha, o Brasil assumiu a quarta posição com a primeira vitória no hexagonal. 6 a 0 no Elite. O domingo também foi de título para as Guriazinhas Grimistas. Com nova vitória sobre as coloradas, agora por 1 a 0 na morada dos Quero Queros, elas garantiram o título do primeiro gauchão sub-15. As jovens tricolores já haviam vencido o primeiro confronto por 3 a 0. Muito bem. Bom, hoje aqui no TV Esportes, a gente vai falar de vôlei de praia. Pois é, tem novidade, tem nova equipe. Isso aí, formando, se formando aqui no Rio Grande do Sul, equipe de vôlei de praia. E é no Grêmio Náutico União. Por isso, a gente está recebendo o Luciano Bosco, diretor do vôlei do Grêmio Náutico União, e o Flávio Alves, treinador das equipes de vôlei de praia, do clube também, junto à Federação Gaúcha também. E eles vêm falar sobre esse projeto aí. Vôlei de praia no Grêmio Náutico União. Bom dia, boa tarde, obrigado. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Primeiramente, quero falar primeiramente com o Luciano aqui, até o Flávio também, que eu vou conversar um pouquinho, sobre esse projeto. É uma novidade em relação ao Estado também, né? Uma equipe de vôlei de praia, tem no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Destinada só para vôlei de praia. Sim. Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores do TV Esportes. É uma novidade, realmente, né? O Rio Grande do Sul, que sempre foi celeiro de muitos atletas do vôlei de quadra, né? Mas a gente conseguiu montar uma equipe de vôlei de praia no Grêmio Náutico União, justamente pensando nessa modalidade, uma modalidade olímpica, que até então não é tão aproveitada no nosso Estado. Com certeza, é uma novidade que a gente pensa que vai trazer muitos frutos para o Estado, e para o clube, para o Grêmio Náutico União. Bom, como é que está sendo feita a formação dessa equipe? Estão sendo realizadas peneiras? Como é que está sendo esse trabalho? Até mesmo a questão estrutural. O vôlei de praia já era praticado no Grêmio Náutico União? Vocês vão aproveitar quadras? Quadras, no caso, não são quadras, é o território da areia ali. Como será? Sim, o vôlei de praia já era praticado de formador ali. Nós temos a estrutura no União Petrópolis, né? Tem as quadras de areia, mas em setembro a gente fez uma peneira para as equipes de vôlei de praia, que até tivemos mais de 120 atletas inscritos ali, que participaram das peneiras, e foram selecionados por modalidade 12 em cada categoria, que foram sub-15, sub-17, sub-19, que agora tem os treinamentos com o Flávio, os treinamentos específicos para as competições que estão por vir. Pois é, teve, tem até medalhistas de ouro, né? A Ana Patrícia, medalhista de ouro em Paris, dupla da Duda na Lisboa. A Duda. A Duda. A Duda, desculpa. Ela estava presente? Sim. Participou lá conosco, da peneira, tirou foto com a gurizada. Olha, foi um sucesso a participação dela, e o legal é que foi de surpresa, a gente não divulgou nada. É mesmo. O Bosco conversou com ela uns dias antes ali, acho que um dia ou dois antes, e ela pegou e se prontificou. Ela tem um relacionamento com um dos meninos daqui do Rio Grande do Sul, que mora em Canoas, que também jogou vôleibol, e foi muito bacana. As crianças adoraram, né? Não tietaram, tiraram foto, fizeram várias perguntas para ela. Ela também manifestou, deu sua declaração a respeito do quanto é difícil chegar num ciclo olímpico e jogar de maneira igual com outras duplas internacionais. E o quanto isso é sacrificante para o atleta e para as crianças que realmente gostarem e quiserem participar. Ela veio prestigiar ou ela vai participar da equipe? Não, não, ela veio prestigiar só. Prestigiar. Ela é até atleta do Praia Clube, né? É um clube muito forte lá em Minas Gerais, que já tem essa tradição no vôlei de praia, né? E a Dura e a Ana Patrícia representam o Praia Clube nos torneios brasileiros, né? Nas competições que elas jogam. A nossa ideia, quem sabe, num futuro próximo, é ter essas duplas fortes aqui no Grêmio Náutico União. Legal. Vocês estão formatando equipes de base, adulta, só para a gente ter uma... Nós começamos o projeto com um sub-15, um sub-17 e um sub-19. E, por enquanto, a nível de equipes. A gente está trabalhando para que eles participem de competições oficiais. Futuramente, a proposta nossa é abrir mais horários, porque a gente tem uma limitação de horários, de turmas, para que a gente consiga fazer escolinhas, que outras pessoas possam vir praticar, inclusive até os próprios adultos. Só vai praticar com essa bola aí, né? Essa aqui é a bola oficial das competições internacionais. 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 Todas as competições oficiais de vôleibol são jogadas com essa bola. Inclusive aqui no Estado? Inclusive aqui no Estado. Legal. Que maravilha. Bom, tu falasse em competições, já tem competição no próximo final de semana, é isso, né? Sim. Temos um campeonato sub-17, organizado pela Federação Gaúcha de Vôleibol, onde as equipes que forem vencedoras vão representar o Estado em Saquarema no mês de dezembro. Aí se reúnem todas as representantes dos Estados para uma grande competição em Saquarema no mês de dezembro. Legal. Pois é. A gente tem um, a gente vê um movimento do pitch tênis no Brasil, no Rio do Sul. O vôlei de praia está nesse nível? Vai chegar nesse nível? Como é que está sendo esse trabalho? Como é que vocês têm percebido também isso? Olha, a gente pretende que o Estado seja, já é um grande formador de atletas no vôlei de quadra, né? A gente quer também aproveitar esse biotipo que nós temos e essas características, né? Da população, grande, forte, com boas condições para jogar o vôlei, também para o vôlei de areia, né? E a ideia é que também se massifique com outros clubes participando e apostando nessa modalidade, que é uma modalidade olímpica, que o Brasil tem muita representatividade, né? Mas que o Estado até o momento, apesar de ter muitas condições, não desenvolveu tão fortemente ainda essa modalidade olímpica. Mas, com certeza, com o Grêmio Náutico União iniciando esse projeto, acho que outros clubes também vão ter essa ideia. Agora, inicialmente, são atletas de maneira individual, duplas de maneira individual, que acabam participando de campeonatos estaduais aqui do Rio Grande do Sul? Na verdade, as duplas já têm alguns centros de treinamentos particulares que trabalham com algumas duplas, que têm as pessoas que são os professores, os profissionais que trabalham com essas duplas e eles que se inscrevem nesses torneios oficiais. E tem que ter alguma... não, tem que ter alguns registros junto à federação, a pessoa tem que estar devidamente filiada para que possa participar de uma competição oficial. Mas tem muita gente praticando. Depois da pandemia, houve um boom de espaços fechados, que a grande dificuldade do nosso Estado é a questão climática para a participação e para a organização de torneios, e que a pessoa, por si, só consiga fazer o esporte. E, depois da pandemia, houve uma expansão muito grande desses espaços, e o pessoal do vôlei de praia começou novamente a praticar e a jogar. Então, a nossa ideia, justamente, é aproveitar esse gancho dessa quantidade de pessoas que hoje estão praticando e trazer para nós, que nós tenhamos mais clubes que queiram abraçar essa ideia e fazer, daqui a pouquinho, um campeonato estadual... Mais forte. Mais forte, claro, como nós temos no vôlei de quadro, com várias entidades participando. Exatamente, tem várias entidades participando. Hoje, o vôlei de quadro, hoje, ainda segue, tem os adultos, mas, muitas vezes, os adultos ficam naquele meio termo, assim, adulto, mas ainda é a categoria de base, são meninos e meninas muito jovens, que, muitas vezes, como a gente até conversou um pouquinho antes, têm que sair do Estado para poder, por exemplo, acessar uma Superliga. Hoje, a gente tem a Sojipa, está na Superliga B agora, mas isso tem que acontecer também, retorno, vamos dizer assim, do vôlei. A sequência nossa está se quebrando muito, elas chegam no Juvenil ali e não conseguem mais clube aqui no Rio Grande do Sul para jogar. E os melhores ou os mais qualificados, normalmente, são convidados para jogar fora do nosso Estado. Exatamente, o legal... E acontece a mesma coisa no vôlei de praia. Pois então, pois então, agora está acontecendo ao contrário, o Grêmio Náutico não está aqui tentando quebrar. É uma pena, por isso que a gente está montando esse projeto e a gente tem certeza que vai ter muitos frutos. Todas as categorias, depois das peneiras, quantos já vão começar a partir? Não, já começou, começou no União. Quantos já estão participando? Então, nós temos 36 atletas hoje nas três categorias participando. Nas três categorias e toda a estrutura dentro do Grêmio Náutico União. Toda a estrutura dentro do Grêmio Náutico União. Isso, na sede do União Petrópolis, que são os treinamentos, né? Sim, a do Petrópolis. Isso aí. Legal. Bom, só para finalizar, a competição que acontece no próximo final de semana, Sub-23... Não, Sub-17. 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 Já tem medalha também, né? Sim, está aqui. Só rapidamente. Mostrar mais a linha de quem. Alusiva aos 70 anos da Federação Gaúcha de Vôleibol. Completou 70 anos agora no mês de outubro. Então, já está a premiação, vai ter camiseta, o pessoal vai participar, já temos as duplas escritas, vai ser um grande evento. Maravilha. Luciano Bosco, diretor do Grêmio Náutico União. Flávio Alves, treinador e também diretor aí da Junta da Federação Gaúcha. Muito obrigado, boa sorte para o projeto, parabéns pela iniciativa e força, vôlei gaúcha aí, tá bom? Está precisando. Obrigado pelo convite e com certeza, né? São contribuições assim, né? Da mídia também que nos auxiliam a divulgar ainda mais o nosso esporte. Maravilha. Obrigado, Maravilha. Tem jogo decisivo esta noite em Erechim pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico recebe o Santo André a partir das 8 horas. Como houve empate em 4x4 no primeiro confronto, quem vencer no tempo normal fica com a vaga. Em nova igualdade tem prorrogação com vantagem para os gaúchos. No sábado, quem garantiu presença nas quartas de final foi a CBF. É isso aí, depois de um jogo muito disputado contra o Minas em Carlos Barbosa. Os Laranjas bateram os mineiros na prorrogação após o empate em 1x1 na quadra do Centro Municipal de Eventos. Fernando de Pénalti abriu o placar para o time da casa. Guilherme empatou para o Minas. A disputa foi para a prorrogação. Por ter melhor campanha na fase classificatória, Carlos Barbosa jogava pelo empate, mas dominou o tempo extra. A equipe comandada pelo técnico André Bié aplicou 3x0 com Jonas, Caio e Barbosinha. Jaraguá, que eliminou o Corinthians, será o adversário das quartas. Ainda não há datas e horários confirmados para os confrontos, mas a primeira partida será no final de semana do dia 13 de novembro na Serra Gaúcha. No tênis gaúcho, Orlando Luz comemorou mais um título, o da chave de duplas do Challenger de Campinas em São Paulo. Na final de sábado, Orlandinho e Matheus Alves não deram chances para a dupla rival formada pelo chileno Tomás Barrios, Vera e o argentino Facundo Mena. 2x7x0 foi o resultado no saibro do torneio paulista, parciais de 6x3 e 6x4 após 1h22min de jogo. Com o segundo título consecutivo em torneios do Circuito Challenger, o tenista gaúcho ganhou mais três posições no ranking mundial de duplas. A classificação foi atualizada nesta segunda-feira e o carazinhense subiu para o lugar 71 entre os duplistas. Lá na Europa, outro gaúcho, Rafael Matos, foi eliminado hoje pela manhã na estreia na chave de duplas do ATP 500 de Viena, na Áustria. O Porto Alegrense e o seu companheiro, o mineiro Marcelo Melo, foram derrotados pelo britânico Neil Skampinski e o neozelandês Michael Winnos em setes diretos, parciais de 6x2 e 6x3. O TV Esportes de hoje encerra com uma nota muito triste para a comunidade esportiva do Estado, para o remo gaúcho e principalmente para amigos e familiares dos atletas do projeto Remar para o Futuro, que representou o clube português de pelotas no Campeonato Brasileiro. A delegação retornava de São Paulo com uma sexta colocação geral quando a van que transportava remadores e a comissão técnica foi atingida por um caminhão. Nove pessoas morreram, apenas um atleta escapou com vida. A prefeita de Pelotas decretou o luto de sete dias e a tragédia comoveu pessoas por todo o país. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto